Música Vocês estão aqui acompanhando um acidente, um trevo de panorama, né? Um caminhão estava descendo quando essa caminhonete, ela fazia o retorno E acabou pegando em cheio, essas são as imagens do local do acidente Vamos tentar mostrar aqui, um pouco mais próximo do acidente Música Ô Julinho, ficou alugado no Ciarna aí Ô Julinho Vamos lá. Vamos lá. Estava fazendo um retorno, fazendo a manobra de retorno aqui no Trevo. Ele acabou acertando em cheio aquele veículo, fracas do Mato Grosso. Estou acompanhando aqui as imagens do veículo, né? No Mato Grosso do Sul, Campo Grande, uma Tucson, a ocupante desse veículo teve ferimentos leves e foi encaminhada para o pronto atendimento de Panorama. Essas são as informações de momento, as informações que o Panorama Notícias traz para os seus internautas. A gente vinha assim, descendo o sentido da Panorama e a mulher cruzou a preferencial nossa para a pista e a gente bateu. O seu nome, Compré? Rogério Vieira Boni. Rogério o quê? Vieira Boni. Vieira Boni. As últimas informações do acidente aqui no local, apanhadas pela reportagem, é que existiam quatro pessoas dentro desse veículo e uma senhora, né? A motorista ficou levemente ferida, ferimentos no pescoço, está sendo atendida no pronto atendimento de Panorama e passa bem. Essa é a boa notícia, o plantão do Panorama Notícias fica por aqui.